E ela tá de marquinha E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Tá com a mensagem de pita E tá na vinha delícia E ela tá de marquinha Mais pode ser queira Feta de marquinha Ela tá de marquinha E ela tá de marquinha Acos parcial A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?